Tudo bem pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma ferramenta que não aparece muito no canal que é o martelo, não vou fazer uma demonstração prática a respeito desse martelo aqui que eu adquiri já faz bastante tempo, até foi o primeiro martelo que eu comprei eu estava fazendo uma casinha de cachorro e o martelo que eu usava era muito ruim decidi comprar um martelo bom, pesquisei no Mercado Livre na época, acho que foi 2007 mais ou menos por aí, encontrei esse martelo aqui, achei muito bonito e comprei um martelo artesanal da marca Kass, fabricado no Brasil, não lembro exatamente de que região ele veio mas é um martelo feito artesanalmente, que diz patente, indústria brasileira ele é unha dupla, o cabo dele é roxinho, dá para notar aqui que o batente do martelo aqui ele é um pouco oval, levemente oval, é um martelo muito equilibrado, ele tem o peso total dele de 654 gramas incluindo o cabo, o que deixa mais ou menos a cabeça dele vai pesar em torno de aproximadamente 450 gramas que equivale a 16 horas eu só vou mostrar para vocês os detalhes e vou deixar os comentários aí para o meu amigo Marcos Andrei do canal Ferramentas e Tools ele está se especializando em martelo e com certeza ele deve ter muito mais para falar desse tipo de martelo aqui do que eu, então só vou mostrar para vocês procurei novamente no Mercado Livre não encontrei mais, infelizmente é um martelo muito bonito vou mostrar aqui para vocês os detalhes em diversos ângulos aqui ó, ele é unha dupla, ele tem esses detalhes aqui tá, aqui em cima aqui ele tem tipo de uma resina que tapa, tá, uma resina verde tá, olhando aqui patente, tá, indústria brasileira tá, virando aqui de escasso, tá, em alto relevo, um martelo muito bonito tá, aqui no meio nós temos a cabeça dele, o batente dele aqui exatos, tá, 25 milímetros tá, ele é levemente oval, tá, e nesse outro ângulo aqui que deixa ele oval, tá ele tem aproximadamente aí, tá, 27,5 milímetros, tá então um martelo que tem aproximadamente aí, 16 ós um martelo muito equilibrado, tá, vamos ver o comprimento dele total e do cabo o comprimento total dele aqui, tá, nós temos 36 centímetros tá, e o comprimento do cabo, 31 centímetros e meio tá, a madeira é roxinha, tá, na época eu usei prego 17 por 27, tá muito bom esse martelo, um martelo muito equilibrado eu acho que esse martelo, quem fez ele, fez pensando no equilíbrio tá, muito confortável de usar ele, tá, e essa unha dupla qual é o propósito dessa unha dupla aqui? essa unha menor, pra arrancar pregos menores, tá pra arrancar pregos menores, tá, e também na hora de arrancar um prego grande, começa é, extraindo o prego com a unha menor, tá e depois troca pra unha maior que confere uma auto alavancagem fica mais fácil pra, pra arrancar o prego, né então, eu quero que vocês notem é, o equilíbrio que essa ferramenta tem um martelo realmente muito equilibrado olha aí olha aí, pessoal muito equilibrado mesmo, ele acaba voltando pra posição dele, agora eu vou soltar mais um pouquinho aqui pra vocês verem o equilíbrio no meio dele tá, é um martelo muito equilibrado tá, eu já peguei diversos martelos eu até tô usando o martelo ali da Ingo Ingo, que já tem vídeo aí no canal, tá que ele é interisso e tem outro martelo ali da Stwing que eu quero futuramente mostrar pra vocês martelo super robusto agora, em equilíbrio martelo equilibrado igual esse aqui eu nunca tinha visto até podem ter outros e com certeza tem mas dos que eu conheço e que eu já peguei pra pregar assim e usar esse aqui é o martelo mais equilibrado que eu usei, né, um martelo muito bonito então eu queria trazer pra vocês né, eu acho que esse martelo aqui quem tem mais conhecimento pra falar desse tipo de ferramenta aqui é o Marcos Andrei do canal Ferramentas e Tools mas mesmo assim eu trago aqui pra vocês esse vídeo bem bem curto aqui, tá demonstrando esse martelo aqui tá e era isso aí e aí e aí